Olá, meninas! Que alegria! Mais um vídeo aqui pro canal Boa Gravidez. Vocês estão vendo aqui que hoje nós temos uma surpresa aqui no canal, né? Eu estou aqui com a Thaís, meninas. E a Thaís, vocês não sabem que maravilha que é a Thaís. A Thaís, ela é dola e ela, assim, trabalha com as mamães de perto. Então, ela já faz esse tratamento antes, já prepara ela de forma emocional porque quando chega lá no dia, né, que você fica assim preocupada. Patrícia, como que é essa dor do parto normal? E ela trabalha, ela é especialista no parto humanizado. E hoje eu tenho a alegria de falar aqui com a Thaís. Thaís, fala um pouquinho pra nós aqui pro canal, né? Porque a Thaís, ela chegou recentemente aqui na minha cidade. Eu já peguei ela aqui, né, pra gravar um vídeo. Porque você não é daqui, né, Thaís? Oi, meninas, tudo bem? Eu cheguei recentemente aqui em Curitiba, tá fazendo seis meses. E essa cidade linda, maravilhosa, né? Apaixonei aqui, é muito lindo. Eu estava nos Estados Unidos, eu e meu esposo, a gente ficou lá por um ano e meio. E foi uma experiência incrível o tempo que nós passamos lá. Nós fomos como missionários pra lá. Então, foi uma experiência realmente incrível. Mas a gente tá feliz, a gente esteve muito feliz lá, Mas a gente também tá feliz de ter retornado pro Brasil. A gente ama o Brasil também. Então, lá nos Estados Unidos, você se doava, né? O seu tempo, os seus conhecimentos. Então, a Thaís, ela é uma moça, assim, que ela se doa, né? Porque quando ela estava lá nos Estados Unidos, Ela com o esposo dela, que nem ela ali estava falando, comentando, Ela foi lá para ser missionária, né? Então, ela estava doando o seu tempo, né? Os seus conhecimentos. E isso, né? Pro canal é incrível, porque ela, então, se disponibilizou Para estar doando também os seus conhecimentos aqui para vocês. Então, imagina como aqui o canal do Boa Gravidez não vai se enriquecer. Mas aí tem mais novidades, né, Thaís? Você estava me falando que você tem um sonho no seu coração, Que você também quer ter um canal pra estar mais próximo dessas mães, Você vê a necessidade de muitas mulheres que não têm esse conhecimento, né? Da gestação. E elas buscam por esse conhecimento. E vocês têm esse conhecimento, né? E tá com sede de estar ajudando. Exatamente. Eu queria muito passar isso pra vocês. Tudo que eu aprendi, tudo que eu busquei, né? E eu tenho fontes ricas, assim, onde eu busquei tudo isso, assim. E também a experiência que eu já tive pra passar. É, conta um pouquinho. Essas experiências maravilhosas. É, conta um pouquinho de uma, assim, que te marcou, assim, nessa mente. Olha, eu tive várias que me marcaram muito. Mas eu tive uma agora que é recente. Foi muito especial. Que foi com a Dania, a Daniele, que é a esposa do Pastor Vitor BJ. Muitos conhecem, né? Sim, é. Muitos conhecem. Ele tem um canal no YouTube. Então, assim, bem conhecido. E logo que eu cheguei aqui, ela estava no começo da gravidez. E por Deus, assim, a gente se conheceu e a gente começou a conversar sobre o assunto. E ela falou assim, nossa, Thaís, que legal que você trabalha nessa área. Porque, na verdade, eu queria tanto um parque normal. Mas eu não estou encontrando profissionais que me dêem esse suporte. Ela falou assim, né? É, ela falou, nossa, mas como eu queria, assim, um suporte. Pessoas, né? Que todas as pessoas que tivessem a minha volta durante esse momento, tivessem o mesmo sentimento que eu. Que é o desejo que meu parto fosse um parto normal. Na verdade, o parto mais natural possível. E ela buscou por isso durante toda a gestação. E nesse período, a gente se reuniu. É como se fosse um pré-natal, né? Eu sou enfermeira obstetra. Eu sou enfermeira. Depois eu me especializei em enfermagem obstétrica. E tem mais ali de 10 anos já de conhecimento, né? E a doula, né? A doula, acho que, não sei se todas conhecem o que é doula. Doula, no grego, é a mulher que serve. Ela não necessariamente precisa ser uma profissional da saúde para ser doula. Hoje existem os cursos para você ser doula. Mas você não precisa ter um curso. É uma pré-formação para isso. Por quê? A doula é aquela mulher que vai dar o apoio emocional que você precisa. E os conhecimentos que você precisa. Durante o pré-natal, na hora do parto e no pós-parto. Nós estávamos até conversando. Eu achei muito interessante que a Thaís me colocou aqui. Que o parceiro, no caso, né? Dessa moça que estava grávida. A Daniela. A Daniela. A gente chama de Dani. Dani, né? Ele estava, assim, com muito medo. Acho que mais do que ela, né? Pelo fato, assim, Ah, eu não posso ver sangue. Eu não vou conseguir entrar na sala de parto, né? E você fez todo um trabalho com ele, né? Emocional. Que você chegou, então, ali no dia do parto. E ele conseguiu superar. Conta um pouquinho como que foi isso. Vou deixar algumas imagens aí para vocês acompanharem também, meninas. Foi muito lindo. E foi nessa sala que a gente teve a nossa primeira reunião. Olha só. Eu tive a primeira reunião com o casal. Aqui. A nossa sala. Olha só, meninas. Foi nessa sala que você teve... Teve o primeiro encontro com eles, quando a gente começou a falar sobre a fisiologia do parto. Porque, na verdade, não é exatamente assim o emocional que a gente trabalha. A gente trabalha o conhecimento. Então, você tem medo do desconhecido. A partir do momento que você conhece, você começa a se familiarizar com aquela situação que você está passando. Então, você está passando... Agora, vocês estão nessa fase. Vão passar por essas fases. Vocês irão sentir todos esses momentos. Sim. Sentimentos e sensações. Como lidar com tudo isso, né? Com tudo isso, certo. E o que mais... Aquilo que você me falou... Desculpa até de te enromper, mas eu lembrei aqui que eu fiquei emocionada. Quando você falou assim, Patrícia, você não tem ideia. De como é importante o parceiro participar, sim, do parto. Conta um pouquinho como que foi essa reação dele. Para o casal. Como que ele construiu isso. Como que está o relacionamento deles agora, depois do parto. Depois que ele presenciou tudo isso. Então, eu vivi tudo isso com eles. Foi uma emoção muito forte. É uma emoção muito forte. Muito forte. E eu encontrei com eles. Está fazendo cinco dias. E aí, eu faço essas visitas exatamente para ver... Porque eles precisam digerir também, né? Todas as emoções que eles viveram para conseguir verbalizar. Ai, que lindo. Faz parte o pacote? Sim. Então, você faz o pós também. Sim. A recuperação. Eu vou e falo o que você sentiu. O que isso... O que foi... O que você me fala disso? O que isso significou para você? O que você repetiria? O que você tentaria fazer diferente? Isso é muito importante. Tudo é muito importante, né? Porque ela vai pensar num próximo parto, provavelmente. Numa próxima gestação. E não pode ficar tranquila. É, não pode. Então, a gente tem que conversar sobre tudo. E um ponto lindo, lindo que eles me falaram. Os dois me disseram assim. Olha, o nosso relacionamento hoje é muito diferente um com o outro. É um relacionamento... É uma confiança. Ela usou de muitas palavras. Ela falou assim, é um sentimento de companheirismo, assim, como a gente não tinha antes. Isso é fantástico. Ela falou assim, é fantástico essa construção. O que eu sinto por ele hoje. O que ele sente. E eu sinto que ele sente isso por mim. A valorização que ele passou a ter por ela. Sim. E pelo... Por tudo aquilo, né? Porque ele estava ali presenciando. Vocês estão vendo as marcas agora. Ele viveu tudo. Tudo. E durante o pré-natal, no pré-natal, a gente ensaiava respiração. E eu falava assim... Olha aqui. Eu falava assim, eu falava assim, Vitor, você tem que aprender a respiração porque na hora ela vai estar sentindo dor. Porque existem as dores, né? A gente usa de vários métodos para aliviar a dor, mas a dor, ela existe. Então, às vezes, ela vai se perder naquela emoção, naquele coquetel de muitos hormônios. A gente tem que se lembrar dela. Olha, Dani. Respira. Olha pra mim. Se concentra. Olha aqui. Volta, volta, volta. Respira. E foi nessa sala que a gente foi ensaiando tudo. Nessa sala? Nessa sala. Que a gente foi ensaiando. Então, essas técnicas, né? Porque aquilo que você falou, a dor realmente, ela existe. Não existe uma mágica aqui. Mas essas técnicas ajudam ela a passar por essas dores de uma forma assim, mais... De uma forma que ela vai superar, ela vai dominar essa dor. Dominar. Ela que domina. Não a dor domina ela. Ela domina a dor. Ótimo. Então, eles que dominam a situação. E isso que é fantástico. Porque durante essas dores que ela está sentindo, ela está recebendo um coquetel de hormônio que pode ser um outro vídeo fantástico que a gente pode gravar. Sim, sim. Que esses coquetel de hormônio vai servir pra aquela mãe. Mas principalmente pra aquele bebê durante toda a vida dele. Desde criança, adolescência até a velhice. É verdade. E vai servir pra autoestima, né? Pra autoestima, confiança, saúde. É naquele momento das dores. Que às vezes a gente não quer viver, mas são tão importantes, né? E por isso que existe esse pré... Que a gente conversa tanto sobre isso pra eles entenderem toda essa importância. E saber como passar melhor por isso. Então, Thais, fala também pra gente um pouquinho, que acho que as meninas devem estar curiosas. Como que foi a emoção dele? Porque você falou que foi ele ali que tocou na criança, ele que cortou no meio. Como que foi essa emoção dele, né? Depois você trabalhou todas essas técnicas. Começou quando ele me ligou uma e meia da manhã. Thais, você pode vir? Porque ela já começou a sentir as contrações. Você pode vir pra casa? Aí eu fui pra casa deles. E ele ali, às vezes, meio sem saber ainda como lidar com aquela situação. Aí eu coloquei vários travesseiros no colo dele. Pedir pra que ela se deitasse. E ele já começou a acarinhar. E começou a falar palavras lindas e maravilhosas pra ela de conforto. E mostrar que ele tava ali com ela. Você até comentou a questão da... Que ela ficava assim, olhando. Amor, eu tô feia. Que ela queria ficar bonita pras fotos, né? É, verdade. E você foi trabalhando isso, né? Também. Porque ela queria ficar bonita pras fotos, né? Porque ela é muito bonita mesmo. E ela se arrumou toda pra isso. E durante todo o parque, porque você soa, né? Você passa por todo aquele homem. E ela falava, eu tô bonita. Eu vi quando ela perguntava. E ele falava, você tá linda, amor. Olha a importância das fotos. Você tá mais bonita ainda. Eu te amo cada vez mais. E eu chorava. Olhava pra fotógrafa. E eu e o fotógrafo chorando de ver aquela cena. Eu me emociono até agora de falar. Porque foi realmente lindo. E durante as contrações, ele fazia junto com ela. E ele fazia com ela. Ah, sim, sabe? Porque pode gritar, ela fica se conseguindo, né? Vai amor, vai amor, sabe? Vai, que você vai conseguir. Vai, respira, respira, sabe? Assim, é aquela emoção toda. E ele abraçava. Então, o homem também sente as dores do parto. Vamos dizer. É exatamente isso. Então, ele se comprometeu totalmente com aquele momento. E aí, ele escolheu as músicas. Ele que escolheu as músicas. O ambiente. Ele e ela, o ambiente. Uma cor mais, a luz um pouco mais baixa. Sim, uma penumbra, mais penumbra, né? Pra que os hormônios pudessem fluir com mais, com melhor eficiência. E aí, pra que ela se concentrasse naquele momento. Então, toda a equipe era humanizada. Desde médico, pediatra, todo mundo. Todos dominavam ali. Não tava assim uma coisa que, ai, melhor de nós irmos para o hospital, porque aqui já fugiu do controle. Exatamente. Não. Tava tudo sob controle. Exatamente. Ah, só pra, acho que é interessante colocar, esse termo humanizado, a gente usa o humanizado pra falar de um tratamento mais humanizado com as pessoas. É porque a gente não tem ainda um outro termo pra se usar. O humanizado ainda já ficou meio pejorativo, sabe? Usar a palavra humanizado, a dizer, ah, é aquele parto que as mulheres têm na banheira, eles têm, hoje você tem critérios a respeito do parto humanizado. Não, o humanizado é o parto, é o momento que se respeita o humano. É o que se respeita as suas necessidades, os seus desejos, né? Os seus sonhos. Isso é humano. É, por exemplo, eu me lembro que, quando eu tava no hospital, fui ter minha filhinha, eu não conseguia sair da cama, eu tava com muitas dores. E eu me lembro que o médico bateu assim nas minhas costas, falou, bora, pode levantar aí, vai caminhar aí pelo hospital. Eu não quero levantar agora, sabe? Então, esses direitos são, assim, prioridades no parto humanizado. Exatamente. A mulher pode escolher, ela não quer se mexer naquele instante? Deixa ela começar. Exatamente, tanto que a gente também faz o plano de parto, né? Antes da, durante a gestação, a gente vai montando o plano de parto pra ela dizer, ela e o esposo, o companheiro, o que que eles querem pra aquele momento. Ah, isso é muito interessante. Eu quero que o bebê nasça e venha direto pro meu colo. Eu quero cortar o cordão do bebê. O pai fala, eu quero cortar o cordão. Eu não quero que meu filho seja levado de mim logo que nasça. Eu quero que fique no colo. Eu quero que ele seja mamê. Eu quero que ele mame, assim, entendeu? Aquele contar. Ah, então, assim, você pode fazer todo um plano de parto. A equipe, ela vai lutar pra que aqueles desejos e aqueles sonhos sejam realizados dentro do contexto. No momento em que o bebê nasceu, ele não esperava por aquele momento, que a médica falou assim, pega sua bebê, pega sua bebê. Ele ficou assim. E eu fui com a mão, tipo, você pode pegar. E ele pegou. E aquele bebê veio pro colo. Foi tão lindo. E ele falava assim, durante as nossas aulas, ele falava, eu não vou conseguir entrar no sábado. Eu não vou conseguir. Precisa eu ver sangue. Eu acho que eu vou desmaiar. E ela falava assim, ai... Mas ele não falava brincando. Era sério mesmo. Ele não pode mesmo. Ela falou assim, sim, porque uma vez quando eu fui fazer o exame de sangue, que ele viu o sangue saindo, ele desmaiou. Agora imagina na sala de parto. Ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, aí ele falou assim, eu falei assim, sabia que você pode cortar o cordão umbilical? Sério? Eu falei, sério, você pode cortar ou se você quiser? Aí ele, mas eu não vou conseguir. E foi fantástico. Ele se envolveu tanto. Olha menina, as imagens. Ele se envolveu tanto. Ele se envolveu tanto. Tanto com aquilo, que aquilo começou a passar a ser natural pra ele. Que na hora que a médica falou assim, tira sua bebê que ele pegou. E depois de um tempo, na hora que o cordão parou de pulsar, que a médica falou assim, pode cortar. Ele pegou a tesoura assim, foi lá, cortou. Na adrenalina, ele não passou, né? Foi lindo. Foi lindo todo o processo. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença pro casal. Hoje, eles são um casal totalmente diferente, né? Diferente. Vai fazer diferença pra família. O vínculo dele com essa filha é outra coisa. É verdade. E ele foi o primeiro a tocar no bebê, praticamente, né? Sim, exato. Exatamente. E ele pode, eu fico imaginando as histórias que ele vai contar depois pra filhinha, né? Pra filha dele, pra Catarina. Pra Catarina. Catarina. Meninas, vocês viram, né? A Thais tem muito conhecimento. Ela tem, assim, muitas experiências de outros ainda, relatos de parto. E a Thais, ela vai... Eu vou dar todo o apoio pra Thais. Ela quer montar o canal dela. Ela quer passar essas informações. Você pode ter certeza, Thais. Você vai ter, sim, o meu apoio. Você vai ter aqui também o apoio das meninas do Boa Gravidez. Eu tenho certeza que as meninas também vão lá. Elas vão curtir, sim, os seus vídeos. Vão se inscrever também no seu canal. Porque eu tenho certeza que elas não vão querer perder nada dessas informações. Vão sugar o máximo aí, a Thais. Eu tenho certeza que vai ajudar, sim, vocês, meninas. É isso que eu desejo. Que vocês acompanhem. Que vocês... Eu vou trazer muitas informações profissionais da área, sabe? Informações, assim... Tudo baseado... Exclusiva. É. Que os médicos não gostam de ficar revelando. Quem vai ter? Baseado em evidência científica. Sempre. Sempre. Mas que é fantástico. Ai, que maravilha. Vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza. Eu tenho certeza, meninas. Porque vocês me escrevem muito, assim, mandam muitas mensagens, muitos e-mails, dizendo que vocês têm dúvida, vocês querem passar, sim, por esse processo, né? Vocês têm curiosidade de saber como que é o parto normal. Algumas não querem, já querem fazer cesárea. Mas ela também é experta em cesariana, né? Porque no hospital você também trabalhava de perto, né? Com os médicos ali, nesse processo. Você acompanhava as mulheres ali. Existe a cesárea humanizada. Seria um outro vídeo. Opa! Olha só, meninas. Uma outra opção, né? Pra você que não quer passar pelo parto normal, né? Não sei quem você ouviu aí de mito, né? Nós podemos também fazer um mito sobre mitos e verdades sobre o parto humanizado, o parto normal e cesárea. Acho que vai ser muito válido também pro canal. Mas é isso, meninas. Eu queria, nesse vídeo, realmente apresentar pra vocês a Thais. Ela tem todo o meu apoio. Nós vamos apoiar a Thais, aí ela vai trazer esse conhecimento aqui pra nós, aqui no Boa Gravidez e também lá no canal dela, tá bom? Quando nós tivermos mais informações do canal da Thais, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, pra vocês já acessarem direto. Tá certo? Bom, um grande beijo pra vocês, então, né? Um beijo. Nos vemos. Um grande beijo pra vocês. E nós nos encontramos, sim, no próximo vídeo que você clicar ali do Boa Gravidez ou até mesmo no canal secundário Patrícia Moreira. E muito em breve, aqui na descrição, o canal da Thais. Thais? Costa. Costa. Não gosta de decorar, né? Um beijo pra vocês, meninas. Até mais. Beijo. Até mais. Nos vemos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL